Oi gente, tudo bem? Olha só que bonitinho esses pirulitos de chocolate. Na verdade, é o tubim no palito. Coloquei ele aqui dentro e vou ensinar vocês como eu fiz pra ficar esses mimosinhos e você vender a dois reais. Acompanhe o vídeo. Nós vamos começar usando aqui uma forma da BWB. Eu vou utilizar chocolate meio amargo cobertura da Roma e vou derreter uma boa quantidade, uns 400 gramas. Após o derretimento, eu vou distribuir na minha forminha. Com cuidado, utilizando a marcação que a própria forma já acompanha. Dou uma leve batidinha e coloco a minha película. E aí eu levo na geladeira por cerca de 4 a 8 minutinhos, virado pra baixo. Após o resfriamento, é só remover a película e se ficar alguma rebarba, você pode tirar com o auxílio de uma faquinha. Vou rechear aqui com doce de leite de chocolate e vou acomodar um palitinho, esse de pirulito mesmo. Vou colocar tubim no sabor de trufas. Tem no sabor de maracujá, vários sabores. E agora é só vir com o chocolate por cima. Fiz isso com todos, agora eu vou voltar pra geladeira. Super rápido. Desenformei. Agora com a faquinha eu vou tirar as rebarbas e vamos dar continuidade. Aqui eu já tinha alguns prontos, eu fiz alguns risquinhos. muito simples, é só derreter o chocolate, colocar no saquinho e fazendo os risquinhos. Você pode fazer com chocolate branco, colocar confeitos. Aí é só usar a imaginação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia e curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, gente! Fica com Deus! Hum, que delícia! Tchau!